Copiou! Copiou! Cês quito, moche aqui na preta, tem um moleque, faixa preta, vai chocando na buxeta. Aqui. Tem um moleque, faixa preta, vai chocando na buxeta. Tem um moleque, faixa preta, vai chocando na buxeta. Chama o teu fúrru mau vadão, chama o teu fúrru mau vadão, pai Pete com força, pete com força, que é uma mulher que faz a gruta Pete com força, pete com força, que é uma mulher que faz a gruta Vai chocando, 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 vai chocando E aí